Música 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 Posso Isso é um GoPro O que? Um GoPro Vai chegar amanhã Não se aguenta não né Ela não se aguenta E você compra as coisas assim escondido Não é? Eu te perguntei que eu podia Vira ai Vira ai Vira ai Vira ai Vira Pega isso aqui Bota a mão dele Bota a mão dele Música 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 Hoje eu vou te carregar aqui ó No meu bolso Visse? Onde a gente for tu vai Tu vai enjoar de ver a minha cara aqui Mas eu tenho tanta coisa para fazer hoje Eu tenho que trocar umas roupas que a gente foi ontem no mall Aí na verdade roupa de Sofia Uma camisa minha que eu comprei tanta camisa listrada Que eu falei assim minha filha é um banana de pijama Comprou um bocado de roupa listrada Falei vou trocar pelo menos essa camisa né Pra você não vai pensar que eu sou banana de pijama E o sapato de Sofia aqui A gente comprou o número 7 Só que quando a criaturinha pegou assim Me mostrou Mesmo sendo a numeração 7 Que é a numeração aqui nos Estados Unidos né Eu falei esse número 7 tá muito pequeno Porque ela calça o mesmo pé que eu Ó a gente vai vir aqui agora tomar um cafezinho no I Hope São quase 11 horas né Mas aqui que a gente levante Pá 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 Outra gente foi dormir Eita Olha aí Ela quer mostrar a hora dela aí ó Olha aí Dan 55 né Uhum Vamos lá Esse aqui é o menuzinho do I Hope minha gente ó Tem um bocado de coisa aqui ó Olha os tradicionais Olha que lindo Waffles né Tem um waffles Panqueque daqui A panqueque daqui também é muito gostosa Olha As panqueques Mas eu peço sempre a mesma coisa né Minha filha A minha seletividade Eu peço esse aqui ó Sempre Olha Nossa tá bonito mesmo o menuzinho Tá tudo novinho Aqui tá lotado de gente Olha Vou pedir esse daqui Esse daqui é o Big Steak Eu sempre peço ele Porque o molhinho que vem com esse aqui É uma delícia Uma delícia Coel 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 Nossa é manga É olha O waffles de manga É o waffles de manga Então eu vou colocar Sal no ovo Minha filha Caiu foi um quilo de sal ali agora Por enquanto Criaturinha de fritilha Deixa eu mostrar o prato Pra vocês verem Esse aqui é o meu omelete Esse molho aqui que vem É uma delícia Eu peço até extra Só que dessa vez eu não pedi Porque como eu não tô aguentando comer tudo né Então vai ser o suficiente A pancake também Muito boa Sofia pediu pancake com o ovo ali ó Ela gostou de colocar tudo ali Isso aqui é o que? É um pão doce né amor? É Olha aqui ó Olha aqui ó Torrada francesa Torrada francesa Olha ali Tá vendo? Ah teve um rostinho foi Não tinha nem visto Não Mostra aqui pra mamãe Fizeram o rosto foi? Foi Eita menina É do Halloween é? Tá bom Deixa eu mostrar pra vocês Deixei também Não faço aquela spotafada todinha no negócio Não consigo mais comer Não vai Não entra de jeito nenhum A gente não aguenta mais Ele até que comeu Só não comeu aquele pão doce dele Sofia só deixou o ovo Não foi Sofia? Mas comeu o resto todinho Mas essa aqui é as atualizações Tudo pra trocar Saímos outro com um bocado de sacola Estamos voltando com três sacolas Cada uma numa loja diferente Pra trocar Nossa eu achei linda uma sandália daí Só que quando eu fui pedir meu número Não tinha meu número Tu acredita? Não tinha A mulher chegou a pegar lá Procurar Ela falou não só tem nove Falei poxa moça Oxe nada a ver Essa daqui ó Achei ela linda Ela ficou linda no meu pé Viu minha filha É bonita Aí Flávio falou assim ó Só gosta de sandália de véia Ele falou Aí eu botei no pé Nem falei nada Ele poxa que sandália bonita Olha aí Vamos lá na mulher de novo Ontem um Eu quero né Um foi pesquisar lá dentro Perguntou se Foi perguntar se tinha meu número Ela falou que não tem Agora vou perguntar outro homem Só tô insistente viu minha gente Ai que legal Ai que legal Boa Primeira lojinha Vamos lá Que a gente comprou um tênis Foi esse tênis aqui ó Lindo, lindo, lindo O que será que eu já tô é? Esse daí é o sete e meio Que a gente comprou o sete A gente tinha um sete e meio aqui Será que eu já tô no oito? É mas essa é oito Tu acha que é oito? Uhum Nosso deus Mas é porque a forma desse sapato É muito pequena Eu acho que o sete e meio dá Olha Ficou bonito pai Ficou lindo Sofia Poxa ficou bonito Viu esse? Olha aí ó E o gostou? É Porque ele tem uma plataforma Sim Gostou desse? Um vestido aqui que eu achei lindíssimo Inclusive eu até entrei ontem aqui Que é aquele de listra Mas aí eu vou ficar parecendo Outro banana de pijama Porque eu já levei um bocado De camisa de listra Eu tô tocando camisa de listra Mas olha esse daqui Olha que lindo Eu sou doida dos vestidos né minha gente? Baby olha que bonito Lindo Ele é lindo Eu acho que ele tava por cento e sessenta Seu nome tu achasse feio foi? Gostou não foi? Eu achei tão bonito Que velha É não mulher Não existe isso não mamãe De velha não mulher É E os óculos do futuro minha gente Que tá fazendo o maior sucesso Olha aqui Você só pode testar ele com apontamento Aí você faz o apontamento aqui mesmo Você pode fazer o apontamento aqui O rapaz tava explicando E você pode tá testando ele Mas olha aqui É o óculos do futuro né? Eu queria testar ele Pra ver como é que é Que abre uma pele E você faz um bocado de coisa Mas tem muito vídeo fake É circulando por aí Viu minha gente? Mas muito mesmo Detesto Do fundo do meu coração Tá aqui dentro ó Desse provador Não gosto Todo mundo sabe Mas eu achei essa calça ali Tô colocando a camisa por dentro Gente eu achei tão bonito Eu acho que até que eu fiquei com cintura Vou até dar uma reboladinha A mulher tá ali Tá que enrola um negocinho ó Menina Olha a salsicha tá ali Aquilo ali é salsicha Aí ele enrola os negocinho Pra fritar Que vai fritar vai ficar que nem ali Do outro lado ali ó Mas minha filha Isso me dá uma dor de barriga Olha eles tem um moldem Olha ali ó Eles tem que usar o moldem ali ó Que tá em cima do balcão Vê se não é É não né? É não Olha Vai no Oi menina Como é que é feito menina? Olha ali rapaz Olha Vou ali me sentar na reunião de condomínio Que não tem lugar pra me sentar Você tá bem aqui no circulozinho Na reunião de condomínio Essa daqui fica olhando as coisas na internet minha gente E acha tudo O sabor das coisas Tu tava doida pra ir na Starbucks Pra ir comprar essa bebida aqui ó Qual o nome Sofia? Fala aí É Strawberry Açaí É? Aham Uma delícia viu? Muito bom Hora de fazer as unhas na chinesinha Minha filha Não tô na rua por nada tá? Não tô falando sério agora Elas tiram cutícula minha filha aqui no mall Olha Tem ninguém Só tô fazendo unha na mão Ixi meu pai Será que vai ter tempo que até esse aqui Agora gosta de fazer as unhas também na mão e do pé Vamos queridinha nossa amiga chinesinha Oi Ela já veio minha gente Já colocou o produtinho ó Pra encher Eeeeee 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 Todinha E ela tira tá Vem aqui Ó Ó Eu falo isso porque geralmente Eles não tiram cutícula Não tiram Mas que a primeira vez que tô ouvindo fiquei impressionada Menina meu pé tava pôde foi Olha pra ali Ela raspou de baixo E tava pôde foi É que tem muito Pele morta É muita massa assim Misericosa Uma escovação agora graças a Deus Pra lavar o pé pôde Olha pra ali Terminou de sofrer ficou tão bonitinha minha gente olha Ó Ficou bem direitinho Bem bonitinho Agora tá lavando aqui meu pé Hora da massagem graças a Deus Uma massagem bem gostosinha Enquanto o outro colo é Ai minha filha Aí vem eu fico pensando que esse pô Olha aí As conversando aí Aí vem eu fico pensando que tu é falando da gente viu Deixa eu mostrar pra vocês bem de pertinho Olha Eita perfil cabeluda Ó Ela cortou Essa aqui tava bem na torrinha Bem na pontinha Essa aqui tava maiorzinha Ela deixou Mas olha não fica ruim Tá vendo Ela faz a cutícula toda direitinho Ó Só o pé que é feio Mas a gente tá mostrando pra mostrar as unhas bem bonitinhas A gente tá dormindo, cochinando, rocando, não foi? A gente tá macronando no meio do shopping Olha Um cigarro ali ó Um cigarro de maconha escondeu agora ali na touca Miseriqueima O de Sofia, imagina como ficou uma gracinha Vira assim Sofia A mão todinha A mão todinha Olha como ficou bonito Sofia tem escolhido Essas coloridinhas As cores pastéis Né Com algumas florzinhas Só que a unha dela é muito curtinha E não deu pra fazer as florzinhas Mas ainda é muito bonito Você gostou? Aquela que tava fazendo o meu pé Menina, ela é tão arrogantezinha viu Aquela chatezinha brava Que só Sofia mostrava as coisas pra ela Ela falava Ela esnobava e falava Vai de novo Ela é becinha ó Vou lá Vou dar o títulos aqui ó Na mão da outra Que tava fazendo o pé de flor Vou dar na mão dela Só pro desaforo E a gente deixa tipo sempre né Deixou Mas vou deixar também Quer ver? Prontinho Veja ela ficou toda feliz E a outra do lado Deixou toda desconfiada A gente deixou Frauda também Só que Era muito arrogante Achei muito feio Agora vim pegar um carregador Pra gente não ficar incomunicável com vocês Eu peguei um chocolate Pá frio Pegou um chocolate Pá frio Sofia Vem ali que o menino tá dando um chocolate Né Sofia? Tá gostoso? O negócio tá com problema parecido Ele não tá pegando é nada Eu fico aqui com a bolsa dela Pra cima e pra baixo Carida prometeu pra comprar uma malinha pra ela Cada uma pode levar uma mala pequenininha dessa né? Aí Sofia comprou uma malinha dessa A gente aproveitou e colocou As compras tudo aqui dentro Tá cheio de roupa Olha que invenção Vem 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 Eita Se segurando ali pra não cair Menino Ficou bonitinho Vira de lado Ficou muito bonitinho Gostei mesmo Eita Carlinhos Maia Ficou convidada pra comer na casa da minha irmã Aleluia querida Olha assim sua querida Eita Nossa quando eu tava subindo as escadas eu já tinha sentido o cheiro querida E você jogou o que? É Esse game Que delicio Tudo que for de game eu gosto Clifão de manteiga Clifão de cresceu minha gente Olha como vocês podem ver Você é uma louqueira Você é uma louqueira? Fábio agora? Eu sou uma louqueira Cria de dois carneiros Cria de dois carneiros aí Cria de dois carneiros aí Vê se alguém tá Tá a sua? Tá assim? Meu objetivo Meu objetivo Mas o teu não tava amarelo Aí tu tem que lembrar Saiu dois seis e um quatro Ô Cris Tu não tá vendo que deu tamanho não Tchau